MUMULHER MUMULHER Em mim se fizeste um estrago Eu de nervoso estou torquise e cando gado Não coposso com a crueldade da saudade Que que mau, maldade, vivo sem a paz Tem tempo e pena deste murmuribundo Que que já virou vagabundo Só, 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 só por ter sofrido Tu tens um coração pififingido MUMULHER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL